Música 100% adrenalina, vida de novo Deixa a noite chegar, pra tudo acontecer Mas só quem é de lá, pode vir se envolver Deixa a maré rolar, quero enlouquecer 100% adrenalina Os kit pesado, bem representado Nova Lima, estremece o mundo bolado Inabilitado, cidade do funk Rap, piloto, difunda Aqui tem de montão E logo botou pro ar Se não chama no peão Vivo no limite, monto na bandite E saio de rolê Convoco as gata mais top de Minas, pronto Pra me envolver, sou todo dia que vou Isso eu sei de fato Só me pega parado Porque eu sou 244 Se rola enquanto você, tô pronto Pro que der e vier Misturo com a rapa, senata formada Vou pegar muita rolé Chego botando o giro Todo mundo vai saber Que a chapa esquenta, o som aumenta Deixa vir socados, grave Quebrada é nóis E vai ser até o fim Mexe com a cabeça, prepara a cena E bola logo esse beijo Quero ficar maluco Entro dentro da nave E eu estou com a brisa, vou pra pista Su, sua ave Deixa a noite chegar, pra tudo acontecer Mas só quem é de lá Pode vir se envolver Deixa a maré rolar Quero enlouquecer 100% adrenalina Na branca, na cena de pão Faço a minha mente Me vendo fora da lei Na fé e Deus Seguindo em frente Caminhando eu vou Tento que me esquivar Quiser polvinho, talarico Zica vai morrer pra lá Se quer me falar Longe então chega, chegando Inflam a cena e vem rastando Piloto de pulga já não tem mais banco Tô furando a beia e a brisa rachando Normal, de carro trancado eu cê pago Nas bolas suas, ainda na pilota De golfinho, de trinta e de cinco Onda, sem bico e corolla De cheiro eu copo, não importa, sem medo Voltade é minha arte Convoca as novinha, bem-vindo a festinha Pode ficar à vontade Se quer me falar Longe então chega, chegando Descendo novinha e representando Roubando uma cena geral tá olhando Alçando um altinho, desce e rebolando Normal, deixa a noite chegar Pra tudo acontecer Mas só quem é de lá Pode vir se envolver Deixa a maré rolar Quero enlouquecer 100% atreira linda Tchau! 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 Tchau!